Atenção, atenção! A GH Clean Serviços de Limpeza traz pra você serviços de portaria, limpeza, seladoria, recepção, apoio administrativo e muito mais! E atenção! Caso tenha interesse em terceirizar os nossos serviços de seu condomínio ou empresa com uma proposta mais econômica, consulte-nos! Ligue agora! 99207-8999 ou 984787214! GH Clean Serviços de Limpeza! A qualidade faz a diferença!